Música Vida e atitude está começando Hoje trazendo um tema bastante presente na vida de todos Nas famílias, nos encontros com os amigos, no calçadão aqui de Santa Maria No âmbito da universidade, em diversos setores da sociedade Hoje se discute muito a atual conjuntura política nacional E hoje o tema é esse, não é? Como é que está sendo entendido, debatido, o que nós pensamos sobre essa atual conjuntura nacional E para conversar conosco, nós trouxemos hoje o professor Márcio Bernardes Ele é professor da Unifra e doutorando pela Universidade Federal de Santa Catarina Junto conosco também está sempre a presença do professor George, aqui da Universidade Federal de Santa Maria Nosso parceiro aqui do Vida e Atitude E a polêmica é exatamente essa, eu acho que a gente pode começar questionando isso Esse debate, professor Márcio, bem-vindo ao programa Muito obrigado, muito obrigado Esse debate que está acontecendo, assim, é impeachment, não é impeachment, é golpe É um processo judicial, é um processo jurídico, no caso, não é? Ou é um processo político somente? O que está pairando, assim, no entendimento sobre essa conjuntura nacional? Olá, é uma satisfação primeiro estar aqui no programa Seguidamente assisto o programa na TV Campos E é uma satisfação estar conversando num tema, num momento, inclusive, tão crítico do país Realmente, o que me parece acontecer no primeiro momento é uma confusão generalizada Do ponto de vista dos sistemas, como a gente pode mencionar Do sistema político, com o sistema jurídico, mesmo com o sistema econômico E uma confusão muito, talvez, proposital Por alguns setores que têm um ganho a partir dessa confusão existente E que ameaça, me parece, de uma forma bastante ostensiva Um histórico de conquistas democráticas que nós temos Porque a discussão atual que nós vemos, obviamente, que está dentro, está inserida numa crise Que é uma crise política, uma crise econômica que o país passa E que não é uma crise isolada O Brasil está dentro de um ciclo de crises econômico Que é uma crise global Que se estabelece nos últimos anos E assola países europeus Os próprios Estados Unidos e outros países O Brasil está inserido nesse contexto Com a peculiaridade das suas relações políticas aqui Que, me parece, chegaram num momento de rompimento das coalizões Que tornaram possível o governo do Partido dos Trabalhadores nesses últimos anos E, em razão disso, há uma série de confusões, como eu disse Em diversos setores A palavra crise está sendo utilizada com bastante densidade E a ameaça aos valores democráticos, republicanos Essas conquistas todas que têm sido colocadas Se repete muito E eu entendi que você coloca assim Que é meio que propositada essa confusão jurídica, política E eu fico me perguntando, às vezes, o que representa isso No imaginário coletivo As pessoas temem, e existe, de fato, uma ameaça ao retorno A perda dessas conquistas Ou é um momento de, quem sabe, pensar em outros modelos Um modelo de governabilidade diferente Não sei, são dúvidas que param Em outra situação, eu conversava com o professor Jorge também sobre essa situação Eu penso sempre que um momento de crise é sempre um momento aberto Para inovação, para mudanças, para discussões sérias E avanços do ponto de vista civilizacional, democrático E da própria política, do próprio jurídico, do próprio econômico Momentos de crise são momentos abertos Em muitas circunstâncias A grande questão é como trabalhar esses discursos dentro dessas crises Porque também é um momento de permanente discurso do medo Discurso do ódio, discurso da ameaça E eu acho que é isso que tem que se deixar bem claro Especialmente para uma opinião pública Quando é que se identifica o discurso do medo e do ódio, por exemplo? Isso é bom para os telespectadores também acompanhar essa assassina Eu acho que ele está difundido hoje em vários locais Ele não é um discurso só promovido por atores políticos Por políticos necessariamente Mas a partir de uma mídia que tem comprometimentos Que tem interesses E que é bastante abrangente hoje no país Dissemina uma série de pequenos preconceitos De exclusão de outros, de outras pessoas E a partir daí Esse discurso do ódio Esse discurso do medo Ele começa a ser disseminado Então ele está em todos os locais hoje, de certo modo Tanto assim que nós vemos nas redes sociais Quando as pessoas têm uma certa liberdade para escrever Discursos bastante complicados E que trazem para suas relações pessoais São Paulo hoje A gente tem vivenciado uma série de situações Em mercados, na rua Por conta da cor da camiseta que o sujeito veste Ou, como aconteceu, a cor que vestia uma criança Você não é engredida por isso Então o discurso do ódio está por aí Senhor Márcio, eu gostaria de voltar à questão da crise Para relacionar justamente com essa Que é uma questão importante Nós, historiadores, aprendemos muito com o século XX E as crises, sobretudo, de sociedades contemporâneas ou capitalistas A solução de algumas crises Como foi a República de Weimar Na Alemanha dos anos 20 Sob o ponto de vista econômico Foi a solução mais autoritária que tivemos O nazismo A Itália passou pelo fascismo Em outros momentos da história recente Como no caso brasileiro também A crise política e econômica dos anos 60 Desembocou na ditadura Tirando a questão de que na crise econômica Alguns ganham Nem todos perdem Alguns ganham demais Então surgem as soluções políticas Como você apontou Me parece que elas não podem passar por casuísmos Em 61 A solução parlamentarista Ela foi Golpista Para tirar os poderes do Jango Haja vista que os golpistas perderam na campanha da legalidade daquele momento Eu votei no parlamentarismo no clube de 93 E acho que o parlamentarismo é uma solução Mas ela não pode ser casuística Ela não pode ser Em conjunturas onde Perdemos as eleições Agora a gente vai tirar E aí rompendo com o precibo constitucional Porque hoje a nossa construção E o Prodicito ratificou isso em 93 É o presencialismo O problema é que é o presencialismo E colar a visão Se você não tem a maioria dos deputados E dificilmente alguém vai conseguir Ele vai ter que fazer composições políticas Essa composição também do governo atual está em crise A outra questão E aí me parece muito importante tocar nisso É que as expressões de crises econômicas Ao trazer autorismo Trazem junto proposições fascistas de alternativa Não é só que o pedido de volta Uma ditadura Que alguns vão para a rua fazer É de ações cotidianas de tipo fascista Como você vinha levantando isso Da intolerância, do ódio Pensou diferente de mim Eu não me oponho a ele Na dialogia Eu quero agredir ele Se puder eliminar Então esse é um perigo muito grande Em relação a própria democracia Que o prefeito constitucional consolidou A partir de 1988 Perfeito Na verdade é sobre isso que eu falava Quando falava na questão do medo disseminado E desse discurso de ódio Que vem junto com a ideia de medo E entra aí E óbvio que aí vem a minha área específica de trabalho Como também advogado E de pesquisa E como professor Que é o direito Me parece que essa discussão Deve ser centrada Porque nós tivemos conquistas democráticas Que foram conquistadas Que foram realizadas A partir de lutas bastante intensas E que combinaram Numa ordem jurídico-constitucional Justamente Para que fosse feita A mediação Dessas questões De tensão principal O direito, por exemplo É visto Hoje especialmente A Constituição Federal Como contra-majoritário O direito É contra maiorias eventuais Essas maiorias de discurso de ódio Porque historicamente A gente verificou Que maiorias eventuais E que o uso do poder econômico Sem determinados limites Constitucionais Democráticos Descambam para regimes Como nós vivenciamos No pós-Weimer Ou a partir da República de Weimer Com o nazismo E tudo mais Será que isso tem que acontecer sempre? Eu fico escutando E não tiro a razão Nenhuma das colocações Acho que são fundamentais Mas hoje é uma ideia E um ato Não é uma ideia E um ato De que as lideranças também não estão sendo reconhecidas As lideranças até então Os movimentos não repudiaram As lideranças que se apresentaram com porta-vozes E há um estudo De que dizem que Os movimentos sociais atuais Eles não estão procurando de fato Novos líderes Eles querem a mudança Não se sabe qual a mudança E por não se ter essa ideia De qual mudança futura Talvez paira esse terror Esse medo do retorno do fascismo De perdas democráticas Que não é impossível Mas também quando se Argumenta em cima disso De uma maneira muito enfática A gente não cai num ciclo Que impediria Uma nova Surgimento de um novo De uma nova situação O medo existe A possibilidade de perdas democráticas Existe Tá, mas existe muito mais coisa Além disso Que os movimentos estão dizendo Nós não queremos mais os modelos anteriores Quando eles dizem Eu não quero mais esses líderes No meu entendimento Eu entendo Eles não querem mais esses modelos Que existiam até agora Pois é, Caio Mas antes do Marcha responder Me permite Nós tivemos aqui um evento Na Universidade Federal de Santa Maria Em 2013 No auge ali Das chamadas jornadas de junho E quando a população Foi em massa para a rua Ali eu já opinava Que também na história contemporânea Só a rua Nem sempre é a solução democrática A marcha por Roma Liderada por Mussolini Deu anterior ao nazismo Inclusive na Itália Experiência fascista Naquele momento ali Já se apresentavam intolerâncias variadas Tipo assim Eu discordo da sua bandeira Político-partidária E você tem que baixar a bandeira Não Um país democrático É aquele que levanta Todas as bandeiras Em público E ninguém sai se agredindo Porque na história brasileira Toda vez Que partidos Mesmo em crise de repitalidade São atacados Nós tivemos Como em 37 O Estado Novo Como em 64 O bipartidarismo Que era o partido Do centro e do centro Isso faz pensar Que vai acontecer de novo Nós vamos fazer Um intervalo agora Professor Marcos E voltamos em seguida Com esse tema Que está se tornando Mais polêmico ainda Obrigado Até daqui a pouquinho Estamos retornando Então ao nosso segundo bloco Do Vida e Atitude E paramos Interrompemos o primeiro Num momento bastante importante Onde o professor Diorges Colocava situações Que se passaram Em movimentos anteriores Em épocas anteriores Fazendo uma retrospectiva Que nós vamos retomar agora Em que acabavam Culminavam em alguns golpes E isso é Parece que paira um pouco Hoje Essa possibilidade Dentro dos discursos atuais Professor Diorges Poderia colocar de novo Aquela situação Para a gente retomar A discussão Eu na verdade Queria complementar Até 2013 E isso foi um grande momento De volta às ruas Depois do impeachment do Collor Lá em 92 E que a população Ou uma geração Chega pela primeira vez Às ruas Mas se expressavam Questões desse tipo No meio Da massa política Proposições Autormente corretas Proposições Inclusive questionando A representatividade Mas Como alternativa O autoritarismo Um outro ponto Que eu tenho levantado Assim Eu acho que a gente pode trazer aqui É em relação Ao Brasil de hoje Nas alternativas Que vem acontecendo Na América Latina Exemplo do Paraguai E de Honduras A crise política Não sem tirar aqui A crise econômica Ela é Resolvida A partir de rompimentos Que passam Pelo jurídico Com parte dos setores Da mídia E pelo parlamento Lugo foi tirado Rapidamente Do governo do Paraguai Sem ter Me parece que é uma nova estratégia Agora E que é similar Ao que muitos Vêm defendendo No Brasil E que está Se conformando Não que a solução Vai ser dessa forma Tal e qual Mas aqui também Não sei se você Pensa da forma Pode ser uma solução Autoritária também E é institucional Eu acho que é tudo ao mesmo tempo Agora que está acontecendo E isso é uma série de fatores Que tem que ser analisados Então vou tentar fazer Uma linha de raciocínio Desde a fala anterior Quanto a questão Da abertura Para o novo Que é reivindicada Numa série de movimentos Inclusive Em escala global E que Acaba chegando ao Brasil A partir de junho de 2013 Mais especificamente Movimentos como Aqueles da chamada Primavera Árabe Do Parque Geise Que ocorreu depois Na Inglaterra Tivemos a periferia inglesa Indo ao centro E também causando um rebuliço O 15M Na Espanha O movimento Ocupo Wall Street São movimentos Multitudinários Que não necessariamente Tem um líder Tem uma crise Não tem Uma figura Específica Até porque Uma das grandes pautas E isso foi também Em 2013 Muito embora tivesse No seu estopim Aqui no Brasil Uma pauta específica Que era Do movimento Passe livre Mas tem A crise De representatividade Como alvo Esse tipo De político Esse tipo De Estado Essas relações Não representam Os anseios Verdadeiros Da população Bom Isso acontece Em uma Europa Cujo contexto É de crise Que gera Inclusive A ascensão De partidos Autoritários Aos governos europeus Então realmente A preocupação Ela é É uma preocupação Procedente Atualmente E no Brasil Não é diferente Nós temos aqui Em 2013 Um movimento Muito interessante Que eu entendo Que não acabou ainda É multitudinário É um momento De politização Na rua Tem o medo Mas tem também Esperança Tem a reivindicação De mudança E as possibilidades Então de discussão Profunda Inclusive com o rompimento De uma hegemonia De um certo setor Da mídia Com as redes sociais E tudo mais A gente consegue Quebrar Essa hegemonia E às vezes até Contraditar Demonstrar As contradições Das próprias mídias Mais tradicionais Através de vídeos Que os próprios Movimentos produzem No calor da luta E da hora Então acho que 2013 foi um avanço Essa reivindicação É presente Ela está até hoje Mas há também Nesses grandes Movimentos de massa Algumas conduções Alguns perigos Que essa mídia Também propõe E que hoje Obviamente nós temos Instrumentos de contraposição Ainda não tão fortes Mas eles são muito Esparços, difusos Mas já com significativos Resultados Me parece Como o boicote A Rede Globo O boicote A Bandeirante Ou seja o que for Você concorda, Márcio Que houve Uma captura Conservadora Dessa manifestação De burro de 2013 Por parte dessa mídia Como alguns até Alguns tentam Isso que eu digo Colocar só Esse aspecto Da situação Eu acho que ele é mais amplo Houve uma tentativa De captura Houve a modificação Do discurso midiático Durante todo o período Das jornadas Há um livro Do professor Hugo Albuquerque Que foi escrito Naquele período Com relatos Do calor da hora E dos debates Da mídia Foi de São Paulo Estadão Globo Bandeirante Em cada momento E o discurso Alterando Em cada momento Justamente por conta Das mídias sociais E tudo mais Foi um momento Impactante É um momento De disputa É um momento De tentativa De hegemonização De determinados grupos Mas ao mesmo tempo É um momento pulsante Que refuta Essa hegemonização Também Dessa mídia De determinados grupos Que são fascistas Sim E que me parece Hoje Estão no enfrentamento É um momento De politização E nesse aspecto A abertura para o novo Me parece A abertura para o novo E sim Nós estamos Havendo um momento De tentativa De ruptura De instituições democráticas No país E que tem sido feita Ao redor do mundo Por interesses também Econômicos internacionais Agora a África do Sul O presidente Estava sofrendo impeachment Também Mais ou menos No mesmo molde Que o Brasil No Paraguai Ocorreu isso É o chamado golpe Hoje institucional Não precisa mais Os militares Não precisa Por quê? E isso é interessante Porque se dá Uma aparência Hoje através Dos discursos Especialmente midiáticos De legitimidade E lequilidade No filme Ponte dos espiões Isso fica muito claro Em que O sujeito É o espião É capturado Pelos Estados Unidos Ele tem que ser submetido A um julgamento Condenado E aí Contrata um advogado Para fazer Às vezes de advogado Para dar uma aparência De legalidade Naquilo que já está Decidido Que é a condenação Do sujeito Muito embora Não tivesse uma defesa Efetiva Isso tem acontecido Nos últimos anos Em vários locais E é o que se tenta fazer Por exemplo No país Em certa medida Ou seja Se dá uma aparência De juridicidade E de democracia Quando o conteúdo Do que se está abordando É elevado à margem Como é que tu inseriria A questão Do fundo Da corrupção Seria também Um manto E uma realidade Ao mesmo tempo Onde uma discursiva Se faz uso Desse processo E propondo mudanças Ou um retorno A corrupção É um problema Do sistema capitalista E eu parto Do pressuposto Em minhas pesquisas E analiso bastante isso Que a própria construção Do Estado moderno Ela foi feita De forma A propiciar Essa Essa corrupção Entre o público E o privado Isso me parece Bastante claro Em muitos aspectos E claro Que há Elementos Que freiam Ou tentam Bloquear isso De matriz Mais social Mas de fato Se constrói Essa estrutura Toda De forma A permitir A corrupção Então a corrupção Ela é estrutural Ela é estrutural Não no Brasil Mas desse sistema E está estabelecendo Em vários locais O discurso dela E a forma Como ela é usada E a forma Como se vai combater Ela Que é um grande problema Porque se usa Um discurso Como uma cortina De fumaça Para não Tocar nas estruturas Efetivas da corrupção E continuar O mais do mesmo O próprio processo De impeachment Por mais que seja Um golpe Às institucionalidades Democráticas Eu acho Que na minha avaliação Ele é Independente do resultado Algo que vai Continuar Na mesma estrutura Não vai tocar No poder Tirando O partido Trabalhadores De lá Ou não Não vai trocar Por isso que é um golpe Também Porque não vai tocar Nas estruturas Do poder A corrupção existe Ela é um problema A ser enfrentado Mas é um problema Estrutural A ser enfrentado Nós falamos do medo Antes né Caio Eu gostaria de complementar Concordando com o Márcio Um outro tema Que é candente É de outurno Na mídia E da mesma forma É tratado Com a violência Quer dizer Você não chega Aos problemas estruturais Da violência Você pasteuriza a violência E quem assiste TV Só vê violência E corrupção Exato O Brasil Só tem isso Aqui me parece Que sem ser O nazismo Se aplica A máxima do Gevius Não é aquela Que é uma invenção Repete Repete a mentira Ela vai virar verdade É manipular Para determinar Os interesses Aquilo que de fato existe Não mostrando Toda a dimensão Do problema Quem é que nega A violência no Brasil Ela existe A corrupção existe também Mas as formas manipulatórias De você tratar Com esses problemas Sem mexer Com as estruturas Que as causam É justamente Uma forma De reprodução Da própria violência E da corrupção Aonde determinadas mídias E principalmente A ser hegemônica Não chega Ao fundo do problema Por isso que aqui Tem manipulação É só uma questão De fundo E essa questão Do impeachment Especificamente No Brasil Porque é golpe Porque não é golpe Ela entra nessa estrutura Porque dá a aparência De uma legalidade democrática A aparência De uma legitimidade A partir do discurso De combate à corrupção Que no fundo Não toca nem nessa estrutura E nem efetivamente Garante Aquilo que nós temos Como mais precioso Dentro das estruturas Do Estado democrático De direito Do Estado constitucional De direito Que é um limite Que se coloca Na atuação política Na atuação econômica Na própria atuação jurídica Dentro dessas questões Se tocasse de fundo Não haveria A mínima convivência Com o presidente da Câmara Que tem mais denúncia Que qualquer um dos outros Além de uma comissão De impeachment Que está cheio De denunciados Sim De um Congresso Que tem um Acho que são Um terço Mais ou menos De todo o Congresso Com problemas Efetivamente Envolvidos em corrupção Exatamente Isso porque não tocaram Na parcela Que falta Exatamente No momento Que foi tocado Também Então Estamos encerrando Mais um módulo Do Vida e Atitude E retornamos daqui a pouquinho Trazendo esse tema Hoje sobre a conjuntura Política e econômica Do Brasil Estamos então Iniciando o nosso último bloco Do programa Vida e Atitude Hoje Com o tema Conjuntura Nacional E estamos trabalhando E Tentando entender melhor Esse processo Que todo mundo fala Impeachment Golpe E aí vamos retomar Trazer de novo Essas questões Não é assim O impeachment Ele é golpe Não é golpe O que fundamenta isso Como é que isso Se desdobra Atualmente Aqui É uma grande Grande questão Hoje Que está nas mídias sociais E eu falava No final do bloco Anterior Justamente Sobre essa questão De uma tentativa Hoje Se dá uma aparência De legalidade A situações Que no fundo São ilegais E inconstitucionais Isso passa Por uma falta De compreensão É claro Do senso comum Que não é condenável Numa sociedade Que está ocorrendo Mas sobretudo De pessoas ligadas Ao direito O que seria No meu ponto de vista Aí sim Absurdo e condenável Pessoas que se Supõem estudantes Do direito E que se verifica Não conseguem Analisar o direito De uma forma Efetiva e mais ampla Não há toa Que há Hoje Milhares de juristas No país Descontentes Não só com a posição Assumida pela OAB Mas com a posição Assumida por alguns Outros grupos Que eu entendo Bastante minoritário De juristas No sentido De que O impedimento Da Presidente da República Não seria um golpe E que seria legal E que o Supremo Tribunal Federal já teria Inclusive Delimitado As formas Pelas quais O processo Se estabeleceria No Congresso Nacional Mas Não se toca Em questões De fundo A que se entender A gente falava Da América Latina Da questão Do Paraguai Tem situações Em que efetivamente Se usa De uma aparência De legalidade Para trazer Interesses De ilegalidade E manutenção E manutenção Do estado De coisa Que está acontecendo Como dele Como dentro De manutenção Está obviamente Um plano claro De neutralização Da própria Lava Jato Da própria Operação Lava Jato Porque está chegando Em pessoas Que não interessaria Chegar Como eu digo Não se muda Estruturalmente A questão da corrupção Só esperando Não me quebrar O raciocínio Senhor Márcio Mas eu Novamente O chavo historiador Você vai para a história Paulatinamente Hitler foi ascendendo Dentro da legalidade Emissional Sim Passo a passo Em 64 No Brasil O STF Ele chancelou O golpe Naquele momento Ele legalizou Depois O próprio STF Se transformou Em vítima Três Os juízes Foram cassados Pela OE 5 em 68 Quer dizer A legalização De um processo Político Ela leva Ao que alguns Estão chamando De judicialização Da política Bem No sentido Não me parece Que você falava Exato Você dá áreas De legalidade Para ir cada vez Mais rompendo Com a legalidade Democrática Exato Exato E é interessante Verificar isso Como eu falei Nos blocos anteriores O direito Ele funciona Contra majoritariamente Não é algo Que vá A favor Do que as massas Querem E nem pode ser Porque Se for assim A ordem jurídica Não tem sentido A ordem jurídica Democrática Não tem sentido Ela é contra Maiorias eventuais Levadas Por discursos A ordem jurídica Não, isso é uma mudança Possível Nós temos Experiência da Bolívia Do Equador Nos seus processos Constituintes Que estão mudando A estrutura do Estado O Estado Plurinacional Uma democracia Mais plebiscitária A perspectiva Das propriedades Que não é só A propriedade privada Mas pelo menos Sete tipos de propriedade Comunais E daí por diante Então Há experiências De mudança Que nós podemos Inclusive captar Mas no caso Efetivo Do impeachment Hoje no Brasil É essa aparência De legalidade Que se quer dar Por quê? Um O impeachment É óbvio que está Na Constituição Federal Antigo 85, 86 Ele esclarece Só que o impeachment Ele só pode ocorrer Em caso evidente De crime De responsabilidade Bom Crime de responsabilidade Crime Leva para a esfera penal A esfera penal Tem um brocardo Que o estudante Do primeiro ano De direito Já sai repetindo Que não existe crime Sem uma lei anterior Que assim o defina Logo O princípio da tipicidade Que a gente chama Ele tem que estar evidente Ou seja Tem que dizer Tal ato É um crime Bom Nos crimes de responsabilidade Da Presidente da República Esses crimes Tem que ser Em primeiro lugar Dolosos A Presidente da República Tem que ter a intenção Daquilo que fez E tem que ter a intenção Daquilo que fez No intuito De prejudicar Elementos estruturais Da Constituição Federal Por isso que o impeachment Ele é uma exceção Num sistema Presidencialista Justamente porque O Presidente da República Tem que ter a intenção De macular Aquilo que a Constituição Coloca como base Da institucionalidade Democrática Base da democracia Do Estado Democrático Direito E o que ocorre hoje Nesse processo de impeachment É uma tergiversação Agora vai dar um trava-língua Aqui né Tergiversação Sobre diversos elementos Que não compõem crime De responsabilidade Que pode até compor ilícitos Que pode até compor Irregularidades contábeis Ou mesmo jurídicas Mas não crime de responsabilidade Ele tem que ser tipificado E ele é Na Constituição Federal E na Lei 10.079 Que é uma lei da década de 50 ainda Que teve alterações em 2000 E que traça o rol dos crimes possíveis Algumas pessoas querem dizer Que ela cometeu o crime Que está lá no artigo 10 Contra a ordem financeira A ordem, perdão Fiscal Nacional e tudo mais Mas isso já foi desconstruído Professor Ricardo Lodi No Congresso Nacional Que é um tributarista Um professor de direito financeiro Ele demonstrou Tecnicamente E a técnica é o fundamental Agora nessa situação Nós temos que ser técnicos Mas fazendo um corte agora Mas encaminhando no mesmo tema Vamos tentar vislumbrar Um passo adiante Sim Por exemplo Qual seria o panorama do Brasil Com impeachment E qual seria o panorama do Brasil Sem impeachment Da perspectiva de hoje Atual O que a gente poderia ver Daqui pra frente Com essas duas situações Se desenrolando Então como eu entendo Que Ah então O Ricardo Lodi E o outro já falaram Que efetivamente As chamadas pedaladas fiscais Não Não são Elementos da tipificação Do crime de responsabilidade Qualquer tentativa De afastar ela É Uma tentativa eminentemente Política Despida de qualquer Juridicidade E aí seria um golpe Ou seja Uma maioria política Por interesses políticos Para assumir Bom Me parece que a frase agora Que viralizou também Do ex-presidente Fernando Cardoso E um social De uma certa tradição importante No pensamento social brasileiro Traduz um pouco isso Ele disse A Dilma é honesta Mas só defender que é golpe Nós devemos fazer o impeachment dela Quer dizer É essencialmente política Exatamente E aí a politização Vestida de legalidade Para justificar Um lado extremo desse Porque é um lado extremo É É exatamente o lobo Na pele do cordeiro Mas vou voltar a pergunta Mas eu vou chegar Nesse raciocínio E chegar aí Então É de qualquer modo O golpe Então nessa perspectiva O que acontece Em passando isso No Congresso Em sendo isso De certo modo Chancelado Por uma mídia E por essa aparência De legalidade O que me parece Nós temos aí Como visão Do futuro É Estruturalmente Nada muda Vão continuar Os mesmos conservadores Nas mesmas estruturas Representativas Eu acho que dentro Dessa perspectiva Se me permite É que venha as ameaças Do retorno Se o golpe Se efetivo Não Mas aí entra um outro Problema maior Que é justamente isso O golpe efetivado Se abre a porta Para uma sucessão De outros rompimentos De direitos Fundamentais É por isso justamente Que pós Hitler Pós segunda guerra Nós temos hoje Um quadro internacional De normas De direitos humanos Fundamentais Em que os estados Estão atrelados É por isso que inclusive Esses órgãos Da ONU Da Comissão Interamericana De Direitos Humanos Da Corte Interamericana De Direitos Humanos Já se manifestaram Dizendo que o que ocorre É uma tentativa De rompimento Da institucionalidade Democrática No país Então quer dizer São órgãos Que surgiram depois Sabendo de todos Esses problemas Dessas aparências De legalidade Dentro do estado Nós estamos hoje Em uma situação Em que outro Já consegue verificar E não se efetivando o golpe Não se efetivando isso Não passando efetivamente O impeachment Continuamos uma situação Criticável Do ponto de vista Da institucionalidade representativa Criticar do ponto de vista Inclusive Das conduções Do governo Porque eu acho Que é um governo De coalizão com o PMDB E com a pior direita Que existe E que está retrocedendo Na garantia De direitos trabalhistas Que fez um esforço Esse mesmo partido Durante muitos anos Para conquistar Não só trabalhei Isso como Uma área Que me é cara E que faz parte Da minha pesquisa Que é a área ambiental Está retrocedendo muito Há um desrespeito Com populações indígenas Com as questões Das mega estruturas Como o Belo Monte A questão do Samarco E que o governo Efetivamente está aliado Ou seja Há críticas necessárias E possíveis Inclusive necessárias Para que ocorra Inclusive estão bloqueadas Porque parece que Há uma polarização Hoje Nesse discurso Quem é Contra o impeachment É a favor do governo É uma polarização burra Em primeiro lugar Porque tira Outras alternativas De verificar o problema Mas de qualquer modo Institucionalmente Do ponto de vista jurídico É golpe E isso se efetivando É uma grave ameaça De perpetuação Dos direitos fundamentais De rompimento De direitos fundamentais O que de fato já ocorre Isso aí não pode deixar De falar O governo Ou a estrutura Jurídica brasileira Já solar Para direitos e garantias Fundamentais Especialmente As taxas pobres Isso aqui é diferente De golpe Chamar novas eleições Nesse momento Essa é uma proposta Interessante Acho que é uma proposta Interessante Analisando ela Isoladamente No ponto de vista De novas possibilidades Agora Em ponto de vista Conjuntural E de coligação De forças No país Seria tão catastrófico Quanto a efetivação Do impeachment Hoje Do ponto de vista Do rompimento Com as estruturas institucionais Mas eu não sou Totalmente refratário A ideia De um movimento Constituinte Exclusivo Novo Como aconteceu No Equador Como aconteceu Na Bolívia Efetivamente De uma nova Rediscussão Sobre as estruturas Representativas Brasileiras Sobre a questão Do próprio judiciário Os próprios juízes Essas questões Estão sendo oportunistas E casuístas É claro É a ser construída Mas dentro É bastante fascinante Mas nós temos um tempo E estamos encerrando O programa Agradecemos A sua presença Professor Marcos Bernardes Eu que agradeço Espero não ter falado demais Aqui Pelo contrário A gente agradeceu muito E acho Entendo Que junto com o professor Jorge Fizemos um programa Que contribui Para a reflexão Não comprar a imagem Pela imagem E nem O lado direito O lado esquerdo O lado A O lado B E sim Que no meio Disso tudo Existem processos Existem manipulações Existem medos Existem esperanças Existem mudanças Existem ameaças Mas que isso faz parte Do processo político E do crescimento social E espero também Que a comunidade Os telespectadores Que nos assistem Também possam aproveitar E usufruir um pouco Dessa discussão E complementar Suas opiniões Sobre o momento Da conjuntura nacional Até o próximo programa Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti